Os civis armados de Michoacán se mostraram divididos depois do envio de homens dos serviços de segurança para o Estado no Oeste do México. 11 helicópteros e 70 agentes de ação e do Ministério Público Federal foram mobilizados na noite de segunda-feira, por tempo indefinido, em meio ao anúncio do governo de que vai assumir a segurança na região. A medida foi tomada após o início de uma ofensiva dos civis armados organizados em milícias de autodefesa contra o cartel do narcotráfico Os Cavaleiros Templários. Com o objetivo de recuperar 113 municípios, os grupos surgiram em várias localidades de Michoacán no começo de 2013, sob argumento de combater traficantes acusados de assassinar, sequestrar e extorquir a população impunemente há anos. O governo mexicano recebeu críticas por não ter freado o avanço das milícias de autodefesa. Surgiram até versões de que as autoridades protegem o líder do movimento. Obrigado. 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 Obrigado.